Acho que é a parte 3 do nosso vídeo. Voltei aqui de novo para terminar com o vídeo. A parte do centro. A gente tem o campo. A rua principal. Parece que é um bom jogo. E boa vista! Fica com a gente. Agradecemos você pela sua presença. Você é sempre convido. É claro que a gente está fazendo tudo bem. A gente joga muito bem. Passei. Passei, pai. E aqui a gente está chegando. Aqui é o Itam. Ali fica a delegacia municipal também. A gente está chegando aqui bem na parte central do município. A gente fica uma pracinha. A gente está no bairro de São Judas. Logo ali na frente fica o centro tecnológico, o Setam. Ali fica a outra escola. Só que ali é municipal. E ali temos a pista de skate também. A gente vai chegar lá. Vamos filmar bem ali. Vou passar aqui para vocês a... Aqui fica na praça, né? Aqui na praça do município. Aqui a praça do São Judas. O bairro de São Judas. É o Cisnes. É o Santo Isabel do Rio Negro. Ali fica o Setam. Que é uma escola técnica. Aqui... Escola Tenente Brigadeiro. Eduardo Gomes. Vou mostrar para vocês. Vem que na frente é a pista de skate que não dá de ver. Não quero estender para ali. Então... É mais ou menos isso. Santo Isabel do Rio Negro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz uma filmagem bem rápido. Que amanhã eu vou estar viajando. Ou daqui a três dias. Ainda não sei. Mas... A gente finaliza esse vídeo. Valeu por chegarem até o final. Curtem. Deixa o seu like. E até a próxima.